Oi pessoal, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui no canal Cozinha com a Gente. E nós vamos fazer aí uma linguiça calabresa, não é amor? Uhum. É isso? Linguiça calabresa com batata, não é isso, não é? Fala um molho. É, primeiro o que nós vamos fazer então? Vamos refogar o alho e a cebola. Refogar o alho e a cebola. Pega uma panela então, coloca azeite, né? Quanto que você colocou de alho, amor? Três cabeças de alho. Três cabeças ou três dentes? Três dentes, né? No outro vídeo também tava três cabeças de alho. É, nossa. É. Nem prestei atenção. E quanto de cebola? Uma cebola média, né? É, uma cebola média e três dentes de alho, né? É, picadinha. Pode picar do gosto que quiser, né? Do jeitinho que preferir. Aí a gente vai deixar ela ficar refogadinha, né? Uhum. Quando tiver mochinha, a gente vai fazer. Vamos dar uma fritadinha num gomo de linguiça calabresa. Um gomo de linguiça calabresa? É. Aí, a linguiça é a gosto, né, amor? Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, né? Uhum. É que eu, no caso, só como a batata, né? Então... Vamos pegar um gomo aí, de tamanho média. É, se quiser fazer mais, pode colocar dois, né? Pode, pode. Pode aumentar a receita, se precisar. Dá uma refogada, né? Vou dar uma refogada, minha mãe. Estou? É, vai dar uma refogadinha, né? Está muito, não, que vai cozinhar. É, e agora? Agora vamos colocar a batata, né? Quantas batatas você usou? Três. Três batatas? Três média, né? Descasca e pica normal, né? Descasca e pica normal. Descasca e pica normal. Molho. Agora um molde de tomate. Tá. A água, a gente vai ter até que cobrir. Você temperar primeiro ou vou colocar a água aqui em dois? Vou temperar já. Tá. Vou pegar um pouquinho de água aqui dentro do paquinho do molho. Vamos temperar, né? Uhum. É, pimenta do reino. A gosto. Páprica picante e defumada, está misturado aí. Sim. Sal. Sal é a gosto. É, sem ver, tudo é a gosto. Aqui tem salsinha e cebolinha que está congelada. Se quiser colocar tudo, pode pôr, mas se quiser é um pouquinho só. É, fica melhor, né? Aí o que a gente faz agora? Coloca a água até cobrir a batata? Não precisa pôr muito, não é só o tempo de cozinhar mesmo. Deixa eu pegar pra você um pouco de água. E aí deixa até a batata cozinhar, né? Até ficar molinho. Até a batatinha molinha, tá pronto. Daqui a pouco a gente volta com você, tá? Bom, já terminamos de fazer. Olha só como ficou. A batata, eu costumo apertá-la aqui, se ela estiver molinha, aí eu já desligo, tá? Eu gosto de fazer assim. Então tá pronto, tá? E espero que você goste da receita, fica muito bom. Você pode finalizar agora, depois que você desligar, colocar aquele cheiro verde picadinho fresco na hora ali, fica uma delícia, tá bom? Espero que goste da receita, se gostar, compartilha. Beijo no seu coração, tudo de bom. Tchau, tchau. Até a próxima receitinha. Tchau, tchau.